Cadastrei uma estrutura no Monografos para projeto de pesquisa e iniciei a escrita dos capítulos. Depois, analisando o manual acadêmico da minha instituição, percebi que não iria entregar o projeto, e sim o TCC. Como que eu faço no Monografos para aproveitar os capítulos que eu escrevi do projeto no TCC? Nós recebemos essa dúvida de um dos nossos alunos, e respondendo a pergunta desse aluno, nós orientamos da seguinte forma. Então, quando acontece a situação de o aluno começar a escrever em uma categoria, no caso, projeto de pesquisa, e depois perceber que não iria entregar o projeto, e sim o TCC, o aluno conta aqui com o recurso do Monografos de trocar a categoria. E aí, trocando a categoria, o aluno consegue aproveitar tudo o que escreveu aqui como projeto de pesquisa em outra categoria, no caso desse aluno, o TCC. Então, é um recurso do Monografos que facilita muito o processo de escrita, porque o aluno não perde tempo. Então, clicando aqui nessa opção Editar que o Monografos disponibiliza, é possível fazer essa alteração. Então, basta clicar aqui na opção Categoria, e aqui está Projeto de Pesquisa. Clicou aqui, você tem a opção de trocar para a categoria que você quer. Então, tem Artigo Científico, tem TCC e Monografia. Então, se vai trocar para TCC e Monografia, clica em cima e já seleciona, e depois clica em Salvar. E aí, troca a categoria e o trabalho já muda completamente a formatação. Trocou a categoria, da Formatação de Projeto de Pesquisa, é alterado para a Formatação de TCC, que é diferente. Assim como a Formatação de Artigo Científico é diferente da categoria de TCC e Monografia. Então, se de repente não vai fazer projeto, era um artigo, então seleciona o artigo, clica em Salvar, vai ficar formatadinho, conforme a estrutura de artigo que é pedida pela ABNT, e vai aproveitar aquilo que você escreveu, que você já tinha escrito anteriormente, na categoria de Projeto. Facilita muito, faz com que o aluno ganhe tempo e agiliza muito o processo, nesses casos de cadastrar e iniciar a escrita em uma categoria errada. Em uma categoria que não era, de fato, a do trabalho que seria entregue. Às vezes acontece, né, dos alunos não prestarem atenção no manual e iniciar a escrita do projeto, sendo que não vão entregar projeto, né, já vão entregar logo o TCC. Algumas instituições podem não exigir a entrega do projeto oficialmente, então pode acontecer esses casos. Legenda Adriana Zanotto